Fala que foi sancionada a lei para tutores de cães considerados perigosos. Regras novas que valem para os moradores de Joinville, no norte. A Isabela Correia está chegando ao vivo com a gente. Isa, conta o que muda por aí, porque tem até multa pesada, né? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que acompanham o nosso SC Noir. Tem sim. E a multa pode chegar em pouco mais de 5.500 reais para os tutores que não seguirem essas novas regras que foram publicadas, então, já no Diário Oficial aqui na cidade de Joinville. Além disso, também, em casos mais graves, pode haver até mesmo uma apreensão deste animal. Então, vamos explicar como que ficam essas novas mudanças aqui na cidade. Os cães que são considerados perigosos, eles só podem ser levados em locais onde haja circulação de pessoas com maior de 18 anos. E tem também aquela utilização de guias no peitoral, né? E também, se necessário, focinheira. Essa lei, ela prevê também que outros tutores instalem placas de advertência na entrada do imóvel, informando que esse animal é bravo, né? E além disso, também, como que fica? O tutor deve impedir, de acordo com essa nova lei, né? O acesso dos cães à caixa de correios, hidrômetros, caixas de leitura, de consumo de energia, equipamentos também do local que estejam na casa, como também aquele equipamento do ar-condicionado, né? Enfim, e também, além disso, essa nova medida pede, exige que haja também um cuidado com outros cães, né? Para que não haja nenhum tipo de ataque desses cães que são considerados perigosos em outros cães que sejam feridos ou até mesmo que possam chegar à morte. Essa medida prevê, né? Que haja um pouco mais de segurança para as pessoas, aí para esses trabalhadores do setor público, né? Como essas pessoas que fazem a leitura da questão da energia, né? O atendimento dos correios, enfim, é uma nova lei que já está valendo, então, aqui em Joinville, como nós dissemos no início, né? A multa pode chegar, gente, a R$ 5.548,00. Enfim, é uma novidade que está valendo já aqui na cidade, então, para os donos, tutores desses cães, né? Que são considerados perigosos, fica aí a atenção a essas novas diretrizes aqui para o município. Eu volto contigo, Marta. Multa pesada, Isabel.